Ninguém sabe o porquê. Eu morri. Vou voltar longe pra caralho. Voltei longe pra caralho. Mas tu pegou a três faquinha e salvou. É, isso aí. O progresso foi esse, então não tem problema. Eu queria ver, realmente tem lugar que não dá pra ir. É, é. Ordem e pau grosso, não é isso que diz? É. Eu vou tentar ir lá no lugar que eu não tava dando pra ir antes. Antes de onde eu morri. Nossa, Felipe. Não acredito que tu conseguiu fazer isso. Era pra diminuir. É, eu morri já. Se mata logo, vai. Se mata logo pra começar. Não, eu vou, eu vou. Eu vou pra outro lugar. Pra render o bagulho, pô. Não, eu vou pra outro lugar, velho. Eu não vou lá de novo, não. Eu vou aqui. Mas não foi aí onde eu fui? É, mas eu vou lá no bagulho que a gente tava falando. Ah, tá. Caralho, a cabeça recolheteia pra caramba, maluco. Nem eu sabia que você recolheteava todo. Ah, mano, a dragona ali, ó. Essa porra tá de sacanagem. Esqueceste? Esqueceste. Eu só não consegui mesmo fazer essa pira, passar na pira ainda. Caralho, tu acertou o bicho. A rosa é a de fogo, né? A fortuna de férias é de fogo, né? Cara, eu não lembro. Vai pegar vidinha ele, olha. Claro. Cheguei até aqui, vou morrer porra nenhuma. Agora dá pra matar duas. Um tempo só parado. Caramba, Felipe. Você é demais, hein? Passou mais um episódio. Eu esqueci mesmo. E você esqueceu de me lembrar. Porque eu esqueci de novo. Mas é nesse que eu vou falar. Esse é o episódio o quê? 20? É nesse que eu vou falar. É agora. Desse não passa, hein? Desse não passa? Desse não passa. No finalzinho, pô. Porque você não falou. Eu acho que... Aqui foi o lugar que tu foi e não dava pra subir, velho. O que eu tô fazendo aqui? Não, cara. Vai. Vai embora. Não, aqui foi onde eu peguei... Não, velho. Falando, pô. Caralho, aqui é onde eu preciso de três jump, velho. Não é não, cara. Claro que é. Não era não. É dois. É que não tinha dois. Não, era aí mesmo. Eu, hein? É no outro lado. É lá embaixo. Cadê? Onde eu tava. Onde eu enchi a vida. Pra esquerda? É. Ah, dá pra passar a porta, velho. Por causa do... Mas tem coisa pra ir? É que é três pulos. É que é três pulos também. Ué, mas tinha um dois pulos que não deu certo. Será que era pra cima ali do teleporte? O teleporte não, do save ali. Aqui. Aqui pra cima do save aqui. Ah, ali pra cima daquele save é onde eu fui e morri. Vou voltar pra lá. Vou só encher minha vida e vou voltar pra lá. Mas não gastar muito tempo. Cuidado do pulo. Ah, level 10. Pô, tu não é o segundo level 10 mais cinco vezes? Então. É porque a gente morre, né, velho? Ah, mentira. Que ele acaba com tudo. Me fudindo. A música é que o cara não caprichou muito, né? Não, essas músicas são do próprio toro. É umas gostosinhas de ouvir. Eu comecei a jogar essa porra, né? Tentar jogar, né? Há muitos anos atrás, por causa das musiquinhas. E as bonequinhas também, que elas são fofinhas. Mas mais por causa das músicas. Tem muita música boa. Eu passei a ser tomar hit. Essa burra ficou chata pra caralho. Telefone. Pra cá. É pra ir. Bom demais, pra ser verdade. Três mandragons aí. É só pra esquentar. Acabou a quantidade de faca que eu pude atacar. Foi aí? Foi aqui que eu morri. Só que eu cheguei aqui na merda. E aí tu também deu uma... Se fudeu ali que tu... Em vez de dar uma slowdown, tu pausou o tempo. No bagulho. Trolei. Já aprendeu. Caralho. Você que eu morri, né? Foi. Eu morri. Não foi nem por causa... Não pode pausar, não. Eu morri por causa dessas fatas minhas. Caralho, se eu pausar, eu trouxe os zicos também. Parou, para o tempo. Calma. Bom que dá pra tu consertar, né? Caso eu não... Não, não. Mas tem um... Slowdown, velho. O verulho tem que subir na plataforma. É no limite. Ali é no limite. Opa. Peguei um skill. Caralho, essa skill é muito maneira. Chainsaw. Caralho, ela joga uma... Uma motocerra. Caralho, o MP também foi na merda. Jogou uma motocerra. Isso é bom para matar a boss. Qual que joga o motocerra? É, o triângulo. Faz isso aqui, ó. Ó, ó. Ah, ela agarra no bicho e fica tirando. É, é. É bom. Porra, é legal. Tem que ter o outro pulo para poder chegar ali. Pulo de paredes, não tem não? Não, é um... Caralho, mentira. Eu não peguei um. Muito tempo aí? Qual? Não, 13 e 21. É boss, então. É boss? Então vamos. Então vamos até matar o boss. Vou aproveitar aqui, o boss. Você é a camareira? Caralho, é a Marisa. Quem é a Marisa? É o personagem mais famoso do Toro. Um, dois. Essa porra é difícil. Tu não tinha uns livros desse troço? Não. É bem parecido. Aonde eu vi essa bonequinha? É porque eu já joguei Toro e a gente já jogou Toro. Você não lembra. Ah, eu... Eu tô dopado. Caralho! Ah, ela só é a fumaça vermelha pra você não controlar o tempo. Caralho, não tenho condição de fazer isso. Ainda bem que caiu na tua mão esse troço. Caralho! Caralho! A vida tá boa. Slow down, slow down. Tá sim, mano. Tá sim, mano. Tinha só o custo a 15. No caso, a skill você tem que deixar ele equipado, é isso? É, tu vai pegando mais skill depois. Tô bem. Tinha que pular. E já... Próximo episódio... Não, vamos lá. Eu não vou esquecer agora. Vai esquecer agora. Agora eu vou falar. Não vai falar. Vamos lá. Tem uns episódios ruins. Que a gente já gravou aí. Os primeirão. Mimista Catamari. Ah? Mimista Catamari. Tá com um pouquinho de view lá. Você que tá assistindo esse aqui. Gostou? Eu não vou ficar me de engano like. Nem me de engano coisa, não. Não me de engano inscrição. Eu quero só que tu deixe um comentáriozinho. Se foi bom, se foi ruim. E o vídeo que tu quer que a gente... O jogo que tu quer que a gente grave. Correto? É, isso aí. Mimista Catamari. Mimista Catamari. Chamei a Xuxa. Meu pai tá me batendo. Vai lá. Deixa um comentarizinho lá. Certo? Os 100 primeiros que comentarem lá vão concorrer uma camisa na loja. A gente vai sortear uma camisa na loja. O cara vai lá na loja. Vai escolher a camiseta. Aquele vai chegar na casa dele. No endereço dele. Beleza. Assim que chegar a 100 comentários... Faz o sorteio. A gente faz o sorteio. Beleza, então. Show? Fechou. Fechou. No próximo episódio. No próximo episódio.